Aulas não presenciais com as tias Adriana, Thaís e Nena. Bom dia, pessoal! Bom dia! É hora de acordar! É hora de fazer a tarefa! Já, já é hora de almoçar! Tá vendo? O nosso tempo tem hora pra tudo! É, esse aqui é o relógio. No relógio marca o tempo, tem tempo de acordar, escovar os dentinhos, fazer a tarefinha. É, tem aquele tempinho pra gente fazer a tarefinha. Tem a hora de brincar, a hora preferida, né? A hora de brincar, a hora de estudar, sempre é a hora preferida. Tem a hora de almoçar, tem a hora de descansar, tem a hora de brincar de novo. E assim vai ter um monte de horas, não é, pessoal? Vocês fazem o quê nesse tempo todinho? No tempo que tá aqui nesse relógio, vocês fazem o quê? A tia faz tanta coisa, é, quando chega a noite, tá aquele cansaço e chega a hora de dormir. Tem hora pra tudo, pessoal! Agora a tia vai ensinar uma brincadeira. Façam assim com os braços. Isso! Agora faz assim. Aprenderam? Vamos fazer de novo? Assim. Tique-ti- tac-ti-tique Tique-ti- tac-ti-tique O ratinho correu para subir O relógio bateu O ratinho desceu Tique-tique-tique-tique Então pessoal, como chegou a nossa hora de fazer a tarefa Nós vamos fazer essa tarefinha bem linda Pintando a hora que você mais goste durante o dia, tá bom? Tchau, beijo! Hora de acordar É hora de acordar Vamos tomar café e os dentes escovar Hora de estudar É hora de estudar Vamos abrir o livro, tem lição pra preparar Hora de comer Na sala de jantar No prato a comida Vamos saborear Hora de brincar É hora de brincar Sem brigar com amigo É só saber brincar Tem tempo, tem hora pra tudo Vamos sorrir pro dia clarear Pra tudo a gente dá o nosso jeito Sem jeito é que não pode ficar Hora de entender Hora de entender É hora de saber E até a TV Tem hora de se ver Hora de dormir É hora de sonhar Contar os carneirinhos Na caminha vou deitar Hora de comer Na sala de jantar No prato a comida Vamos saborear Hora de brincar É hora de brincar Sem brigar com amigo É só saber brincar Tem tempo, tem hora pra tudo Vamos sorrir pro dia clarear Pra tudo a gente dá o nosso jeito Sem jeito é que não pode ficar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau